O diploma de técnico por competência serve para eu prestar um concurso público? Sim, perfeitamente. Lembra que o diploma de técnico por competência, ele tem a mesma prerrogativa da lei, usufrua da mesma lei, tem os mesmos direitos de um profissional que fez o curso presencial ou EAD de um ano e meio. Então, você tem os mesmos direitos, tá? O que muda é o processo. O processo da certificação por competência é feito por uma aferição, tá? Então, perante a lei, você pode sim prestar um concurso público, você pode apresentar o diploma de técnico por competência lá no concurso público, que vão ser aceitos, tá? Se você quer entender mais, se você quer iniciar o seu processo como adquirir um diploma de técnico por competência em 30 dias, clique aqui embaixo no link da descrição desse vídeo que eu ensino passo a passo para você, tá bom?